Onde está o canadê? Onde está o canadê? Isso aqui? Não! Não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Onde está? Onde está? Onde está o canadê? Meu Deus, que canadê! Aqui é o canadê! Ali não, não é outra, esteja! Olhem ali! Ele está pegando porque estou segurando com a mão! Meu Deus! Meu Deus! Morre, cara! Meu Deus! Meu Deus! Oi! Onde está? Que bom! Mães fluffy! Não é mau! Faz Ajeita! Obrigado.